O Livro dos Espíritos, questão de número 80 A criação dos Espíritos é permanente ou só ocorreu na origem dos tempos? Deus cria incessantemente os Espíritos, a própria perfeição divina, não admite a inércia, a inoperância, a ausência de trabalho. Por isso Deus cria incessantemente os Espíritos. Nosso Senhor Jesus Cristo deixou como referência a ideia de que Deus trabalha até hoje e Ele trabalha também, significando que há uma produção constante da divindade para atingir os seus objetivos maiores. Então, em todo o tempo, Deus está criando Espíritos, da mesma forma simples e ignorantes, talhados para a perfeição. Pensemos nisso.